Hummm Mas por que que eu fiz isso? Pra editar isso vai me dar um trabalho Tá desgra... Eu não sei nem se vai ter alguém assistindo esse vídeo Mas se não tiver também, vai tomar no... Gente, eu sumi hein Para! Quase três semanas que eu não posto nesse... Não! Qual que é o teu problema? Quero de gritar Mas agora eu tô de volta Conteúdos extraordin... Vamos tirar essa dor... Eu engordei Hoje eu vim aqui reproduzir uns life hacks É... Dá uma cheiradinha Pra quem não sabe... Mãe, eu já falei pra tu dar um pedaço Pra quem não sabe o que é life hack... Tá perdendo nada Um tipo soluções rápidas Ah, o canal tem mais de 70 milhões de seguidores Com certeza tu já viu algum vídeo dele E eu vou tentar aqui Eu vou reproduzir coisas úteis para o nosso dia a dia Para de julgar meu conteúdo Alguns momentos depois Eu pedi pra minha amiga me mandar um vídeo dele Amuletada num passeio com a peste Com a menina, olha... Essa cara tem cara de cap... Ih... Agora vamos ver a solução Agora que vem a mágica do 5 minuto escurefe A mulher pegou a calça A menina ficou pelada E só... E cortou, óbvio O que mais ela podia fazer? E botou a calça na me... Só me confirma que a menina tá andando com o rabo de fora Vou precisar de um chiclete pra encenar Sim, mulher, tô morrendo de cansaço Só vou dar uma sentada aqui até ela... Ai, que delícia Ficou um pouco estranho Vou sentar aqui pra esperar Eu não fiz isso não, né? Gente, cadê? Ô moço Vou deixar o canto no meu tolo Oh my god, o que eu irei fazer? Só cortar a tampa do... Pra fazer isso eu preciso ficar sem a calça E ficar pelado na rua Delícia Gente, fala sério, o que vocês acharam? Eu não tô conseguindo ver Eu tô sentindo um ventinho no cu Isso aqui já é mais da família O pai tá passeando com a filha Aí acabou sujando a blusa Mas... Moço? Tá andando com a tua filha ou com um cavalo pudre? Aí ele pegou um tapete E ele... Nem su... Eu achei que gravar esse vídeo Seria uma boa ideia Vou rasgar esse tapete aqui da minha mãe Eu não sei quem é pior Eu não tenho criança Eu não tenho criança Não, gente, funcionou com o meu coelho O pior é que é assim até que você viu, ó Pra ficar com o coelhinho Pra não sujar Esse coelho é mais limpo do que eu A garota tá fazendo um piquenique com o pai E a menina tá morrendo de frio na cabeça E ela tá com as pernas quebradas Gente, alguém para esse canal E tu vai ficar com frio no braço agora Em silício Meu Deus Beleza, o que, menina? Ficou horrível Esse canal não é sério não, né, gente? Depois eu que sou doente Ai, meu Deus, que frio na cabeça Ai, meu Deus, que frio na cabeça Meu Deus, é esquizofrenia Ai, ai, estou com frio na cabeça Vou mandar consertar essa maçaninha Cara, alguém me espanca Isso aqui é conteúdo de qualidade Eu tô ficando com vergonha desse vídeo 20 minutos depois Vamos reagir aqui ao próximo Cara, eu tô parecendo um mendigo Pelo que eu tô entendendo A mulher tá doente Eu vou enfiar a serra desse vizinho no rabo dele A preocupação da menina Eu achei emocionante Ela pegou uma seringa com Que que é isso? Água com sal Água com sal E isso curou a doença dela Eu quero me curar também Já que eu sou doente de feiura Tem essa seringa aqui Que era de limpar a hemorródea do meu gato E eu acredito que aquilo seja soro Então eu peguei esse daqui Eu não acredito que eu tô fazendo Gente, mas como que eu... Mas eu sou burro Tem que apertar só Eu tô com medo Eu vou me afogar Eu tenho certeza que eu vou me afogar Eu tô bem Não, essa merda vai ter que funcionar Vamos fazer direito Eu acho que eu não segurei direito Não pode deixar sair por esse buraco Ai que no... Eu tô sentindo que subiu pro meu cérebro Senhora... Esse agora é pra quando tu se machuca Só presta atenção pra vocês não perder O bom é a atuação Ó Eu bato a cabeça assim direto Aí agora a solução pra tirar o galo Ela pegou... Mo... Moça? Moça, tu sabe que isso é de pôr na bu... Gente, eu comprei O quê, gente? Eu tenho o intestino solto Primeiro eu vou ter que bater a cara em algum lugar Eu não ganho pra isso Eu não ganho Ai, filha Agora tem que jogar um pouquinho de soro Sou literalmente com absorvente na minha testa Ponto pra viver É o... A mulher tentando dormir e a patroa não deixa Poxa, deixa a mulher dormir Ainda fica brava, acha que tem razão Eu sou assim Agora vamos ver a solução que ela arrumou pra... Nossa, bem natural Não dá pra perceber A chefe dela tem dislexia ocular Mas ela é bem humilde Essa técnica é boa pra você dormir sem as pessoas notarem Eu não tinha impressora Então eu comprei uma pra gente fazer o Life Hack Ela está aqui Vai ter que desenhar o olho mesmo Eu desenho muito bem Então vai ficar bom Vocês notaram que eu tava de olho fechado? Temos aqui uma mulher brincando Jogar flechas, ela está brava um pouco Não, mas é que tu não jogou É que tu rebocou a parede E ir pra arrumar... Claro! Botou um quadro! Cara, eu amei, achei muito bonito Nota zero Agora chegou a minha vez Eu vou até prender meu cabelo A minha flecha vai ser um pouco diferente Eu tô com medo de mim Ainda não tá bom E eu fico com um monte de buraco Agora eu tenho que pôr a moldura Essa moldura que presta Eu só preciso montar ela Calma! Gente, o nome dela é... É buraco Oh my god Mas buraco de que? Ah, tu não sabe? É buraco do tempo Gente, eu vou parar por aqui Até sobrou aqui algumas ideias de Life Hack Mas eu vou acabar destruindo a minha casa Eu não sei porque eu achei que esse vídeo seria uma ideia boa Mas como eu sei que vocês tem um gosto meio... Estranho Aí vocês descem aí embaixo Se vocês quiserem que eu faça mais Comenta Rafael, faz mais Mas vocês sejam menos idiotas Senão eu não vou fazer Vou lá tomar meu banho Vou jogar essa calça no lixo Como que eu vou cobrir isso? Um beijo enorme a cada um de vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo